Nosso próximo painel, dando continuidade ao painel de eleições, é o candidato ao governo de São Paulo. Temos o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, e para moderar esse painel, a consultora política Sila Schumann. Bem-vindos. Boas-vindas, governador. Eu gostaria de começar perguntando, o PSDB está no governo em São Paulo há 28 anos. Eu queria perguntar se o senhor tem algum temor do chamado efeito cansaço, como é que chama? É cansaço mesmo. E isso, fadiga de material, obrigado, governador. Está me ajudando, isso mesmo. E por que o eleitor deve votar em mais um mandato do PSDB? O que tem para oferecer? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradecer ao BTG aqui, em nome do Salute, pelo convite. Em nome do André, cumprimentar a Sila e agradecer a oportunidade aqui de compartilhar um pouco das coisas que eu penso, do momento que o nosso estado de São Paulo está vivendo e, principalmente, o que eu penso em relação aos próximos quatro anos. Eu me apresento, Sila, como novo governador de São Paulo, mas eu tenho uma longa trajetória na vida pública, na vida política aqui do nosso estado. Eu comecei muito jovem, com 20 anos de idade, nasci no interior do estado, meu sotaque já me entrega, e vim para São Paulo muito jovem estudar, e aqui resolvi entrar na vida pública, ao lado do Mário Covas, que, na minha opinião, foi quem plantou a semente das bases que mudaram a cultura fiscal e de desenvolvimento do nosso estado. Muito jovem, então, portanto, ao lado do Mário Covas, naquela época nós não tínhamos lei de responsabilidade fiscal, São Paulo devia folha de pagamento, uma dívida pública enorme com o Banespa, naquela época os gestores públicos faziam aro, antecipação de receitas orçamentárias. Você entregava o seu ICMS, dali dois anos, antecipado, num capital de giro dos bancos estaduais, e, consequentemente, São Paulo veio se desenvolvendo assim, e, em 2005, o Covas fez um grande choque de gestão, eu vivi esse choque lá, nos primeiros momentos, e, depois, muito jovem, me elevi deputado estadual, com 24 anos de idade. Fui três vezes deputado estadual, presidi a Assembleia de São Paulo, fui duas vezes deputado federal, liderei a bancada do DEM, que era o meu partido, o partido do Rodrigo Maia, meu amigo aqui que está me acompanhando, e, portanto, no parlamento eu vi o valor da articulação política, da importância do convencimento dos seus pares para você colocar seus projetos em prática, porque ou no parlamento você convence ou é convencido, ou você tem a maioria ou você não sai do lugar. Então, eu falo que o parlamento é a grande escola do político, e uma escola importante para a formação política, principalmente num país e num Estado tão desafiador como nós temos. Mas, ao lado dessa experiência política, eu tive uma grande experiência administrativa. Fui também jovem, como disse, secretário executivo da agricultura, depois secretário de administração da cidade, secretário de habitação, secretário de ciência e tecnologia, secretário de bem-estar social, até me eleger vice-governador, há quatro anos atrás, na chapa do João, e agora me tornar governador de São Paulo. Então, no executivo, outra realidade, barriga no balcão, pé no chão, decisões e atitudes que você tem que tomar todos os dias para enfrentar os problemas do Estado. Foi aí que eu, hoje, falo muito isso na campanha, Sila, a minha separação entre a questão ideológica e a questão prática. A questão ideológica sendo discutida no parlamento, ela tem a sua contribuição para a formação de uma sociedade. No parlamento, sim, se discutir ideologia, se discutir pensamento, mas no executivo, não. Quando você coloca a ideologia na frente de um problema, você fica com dois problemas e nenhuma solução. Portanto, venho agora, nesses últimos cinco meses, como governador de São Paulo, me apresentando para as pessoas, contando essa história, dizendo que em São Paulo, eu sei que as coisas não estão perfeitas, mas o que foi construído aqui no Estado de São Paulo é algo que tem que ser valorizado. Se a gente pegar esses últimos 28 anos, vocês vão ver o que aconteceu com Minas Gerais, vocês vão ver o que aconteceu com Rio de Janeiro, que também são estados fortes economicamente, e vão comparar com o que aconteceu em São Paulo. Nós sempre tivemos a responsabilidade como pilar importante da nossa gestão e, consequentemente, como um meio de entregar política pública para as pessoas. Então, eu digo que São Paulo tem um Estado e um governo que as coisas funcionam, mas que ainda tem desigualdades a serem superadas. Eu estou aqui para garantir que, nas minhas mãos, isso aqui não anda para trás, pela experiência que eu adquiri, por tudo que eu já vivi e vi acontecer em São Paulo, e pela equipe de homens e mulheres que estão ao nosso lado nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho 48 anos. Eu não estou aqui para dizer que está tudo bem. Eu estou aqui para, com um senso de realidade, olhar para frente e continuar inovando. E, quando você fala sobre o PSDB, que é o partido que eu me filiei no ano passado, eu, desde os 18 anos de idade, era filiado ao Democratas, ao antigo PFL, participei da juventude liberal. Na minha época e na época do Rodrigo Maia, não era fácil se filiar ao PFL. Na década de 90, era fácil ir para o partido de esquerda. Nós sempre defendemos ali o liberalismo, filiamos juntos lá no PFL, passamos durante 27 anos no Democratas, até que, pós processo da eleição da Câmara e uma série de questões internas, eu tomei a decisão de sair do PFL, do DEM, e aceitar o convite, na época do João, e também do Bruno Covas, que foi um grande amigo de vida que eu tive, para me filiar ao PSDB. Como é que eu enxergo o processo eleitoral, Sila? No Brasil e em São Paulo, ninguém vota em partido. As pessoas votam em pessoas. Eu sou muito diferente do João, que era diferente do Alckmin, que era diferente do Serra, que é diferente do Covas. Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu estilo, mas existem valores que nos unem. O valor da responsabilidade fiscal, do Estado mais enxuto, da política pública que chega para as pessoas, tudo isso são valores que a gente cultiva aqui em São Paulo e que foi vitorioso em todas as eleições. Ninguém aqui escolheu o PSDB para governar São Paulo. Escolheu governadores com as suas histórias de vida, com os seus valores e, naturalmente, que, coincidentemente, estão no mesmo partido. Então, eu não enxergo essa fadiga de material. Bruno Covas ganhou a eleição há um ano e meio atrás na capital. E foi uma eleição histórica. Alguém que era vice do João, se tornou prefeito e ganhou a eleição de prefeito de São Paulo. Então, tudo isso me dá muita segurança e convicção e me anima muito a enfrentar esse processo eleitoral que começou essa semana e que, no dia 2 de outubro, vai escolher os dois que passarão para o segundo turno. Perfeito. Você citou o secretário Rodrigo Maia, que eu estou vendo aqui. Quando ele chegou ao governo há um ano, havia uma expectativa grande de privatização ou concessão da Sabesp. Eu queria saber o que aconteceu nesse ano, qual foi a curva de aprendizado disso e quais são as perspectivas. Olha, sobre Sabesp, Sila, em 2019, quando a gente entrou no governo, nós tínhamos uma companhia diferente da que a gente tem hoje. Nós incluímos mais de 2 milhões de consumidores na Sabesp. Fizemos contrato de programa com a cidade de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado. Fizemos com a cidade de São Bernardo do Campo, de Santo André. Fizemos a despoluição do Rio Pinheiros. Todo mundo achava isso impossível. Nós ligamos 600 mil residências na bacia do Rio Pinheiros, na rede da Sabesp, que hoje são consumidores. O Rio Pinheiros hoje é considerado um rio urbano limpo por conta desses investimentos que foram feitos. E, portanto, hoje a Sabesp tem uma realidade diferente daquela que tinha em 2019. Ao lado disso, o estado também tem uma realidade muito distinta daquela que tinha em 2019. Em 2019, nós tínhamos um estado com déficit orçamentário. Eu lembro até hoje a primeira entrevista que eu dei ao lado do Meirelles, como secretário de governo, e ele era o secretário de Fazenda, onde nós mostramos o orçamento de 2019. Se a gente lembrar, o Brasil veio de crises desde 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, andando de lado. Não teve reformas estruturantes aqui em São Paulo. A despesa obrigatória do estado explodiu. Em 2019, Guilherme, nós estávamos com 97% das despesas obrigatórias versus receita em São Paulo. A gente colocou a mão na massa, fechamos estatais, fizemos enxugamento de máquina pública, coisas que já eram tradição aqui em São Paulo, mas em 2019 nós conseguimos avançar muito em relação a isso. Fizemos ao lado disso um amplo programa de concessão, concedendo não só coisa grande, que já é tradição em São Paulo, eu vi a primeira concessão de estrada acontecer, a primeira PPP de metrô acontecer aqui em São Paulo. São Paulo baliza o Brasil nos seus contratos de concessão, isso é já de reconhecimento público. E, portanto, nós fizemos um grande enxugamento que permitiu hoje São Paulo chegar num momento muito diferente, que é o grande investimento público. Por que eu estou contando isso, Sila? Porque, para você pensar em se fazer de um grande ativo, é fundamental você saber as condições desse ativo e saber as condições do seu governo. Porque a sociedade não admite mais você vender ativo público para pagar a conta de custeio de máquina pública. E, portanto, qualquer decisão em relação à Sabesp, hoje é muito mais fácil de ser tomada do que ela traz. Porque ela traz o dinheiro de uma eventual privatização da Sabesp e ia para pagar a conta do governo. Hoje pode ser destinado para grandes investimentos que São Paulo tem pela frente. Poderia citar aqui o trem São Paulo-Campinas, o TIC. O governo federal acabou de assinar a renovação antecipada da MRS, que é a certidão de nascimento. A obra e o projeto é do Estado, mas eu precisava do direito de passagem ali até Campinas. Isso aconteceu há duas semanas atrás. Então, o TIC é uma obra que consome 15 bilhões de reais. A linha 19 do metrô, que nós já contratamos o projeto, que é uma nova linha, vai ali do centro de São Paulo até a cidade de Guarulhos, o Bosque Maia, uma linha que vai consumir 17, 18 bi. A linha 20, que é a famosa linha lá que vai para o ABC, está com o projeto contratado. Então, você vender um ativo e focar os resultados da venda em infraestrutura, em obras, a sociedade olha isso com bons olhos. Então, a minha decisão em relação à Sabesp, é algo que eu já falei, que quem veio de manhã aqui é contra, quem vem depois de mim começou a falar o que eu já tinha falado no valor econômico. A decisão do governador de São Paulo de venda da Sabesp, ela não está ligada a quanto a Sabesp pode, porventura, dar para o Caixa do Estado. Ela tem que estar ligada ao consumidor da Sabesp. A Sabesp privada, eu antecipo a universalização do saneamento, eu consigo ter uma política tarifária melhor do que eu tenho hoje para o meu consumidor, e ela está vendida no período da tarde, se de manhã me provarem isso. Se isso não for comprovado, Sila, ela continua estatal, fazendo a sua performance do ponto de vista estatal. Então, o que vai balizar qualquer decisão minha, se eleito governador para os próximos quatro anos, será essa. Rodrigo Maia, quando assumiu a Secretaria de Ação Estratégica, junto com o Meirelles na Fazenda, e agora junto com o Felipe Salto, que está aqui, o Felipe Salto é o nosso novo secretário de Fazenda de São Paulo, um dos grandes especialistas de contas públicas da nova geração, os dois agora estão, tirando o período eleitoral que nós estamos vivendo, com o projeto pronto para contratar o AFC, que vai modelar e vai fazer essas comparações. E se esse resultado aparecer, em termos de antecipação, de universalização, e uma política tarifária mais adequada, do ponto de vista privado, a Sabesp será privatizada. Se isso não ficar comprovado no estudo do AFC, ela vai seguir pública. Governador, eu queria saber um pouco da sua proposta, essa do ICMS, dos impostos para as pessoas não favorecidas, do cadastro único que o senhor lançou essa semana. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco, e também já me falasse das críticas de que pode haver fraude, como é que vocês vão lidar com isso, que tipo de produto vai entrar, quanto de dinheiro vai ser gasto. Sila, todas as atitudes que eu tomei desde abril, quando assumi o governo, foram atitudes com responsabilidade fiscal. Eu puxei a fila dos estados na redução do ICMS e da gasolina. Isso vai dar uma perda de arrecadação, só esse ano, de quase 5 bilhões. Não contestei a lei, mas fui no Supremo dizendo o seguinte, pacto federativo. O pacto federativo pressupõe financiamento e responsabilidade dos entes. E eu preciso saber o que eu faço diante do pacto federativo, sendo que eu reduzi o ICMS. E o Supremo deu a liminar para São Paulo. E hoje nós estamos repondo a perda do ICMS e da gasolina com o pagamento da dívida pública. Esse mês vai dar mais de 520 milhões de reais que eu dou a cota à parte dos municípios e preservo a receita do Estado. Isso vai ter que ser discutido pós-eleição sobre a questão do pacto federativo, receitas e despesas. Ao lado disso, em abril, eu já mandei a LDO para a Assembleia e já aprovei, portanto é lei, não depende do resultado eleitoral, que todos os benefícios fiscais que ainda tiveram que ser reduzidos durante a pandemia voltem ao que era no período de 2019. Isso já é lei, então, em 2023, nós teremos os benefícios fiscais que São Paulo já tinha lá em 2019. Quanto à questão de que pobre não vai pagar imposto nos próximos anos em São Paulo, é uma política de justiça social. Nós levantamos toda a população pobre, extremamente pobre, que está inscrita no Cade Único, e ela aumentou, por conta das desigualdades que estão sendo crescentes em São Paulo, e a desoneração para essa população vai ser de um bilhão de reais, que nós já vamos colocar no orçamento encaminhado à Assembleia o mês que vem. Isso só é possível porque hoje São Paulo tem um grande equilíbrio fiscal e está no maior volume de contratação de obra e serviço público da sua história. Mesmo pós-pandemia, com todo o esforço que a gente fez, nós estamos hoje em um crescimento bastante acelerado. São Paulo cresceu cinco vezes o que cresceu o Brasil nos últimos três anos. E quando a gente olha o caixa do Estado, e se vocês entendem bem disso, nós temos que separar aquilo que é estrutural, aquilo que é conjuntural da inflação, o Felipe Salto fez essa conta. Hoje nós temos um crescimento estrutural de São Paulo de mais de 63%, 64%, versus 34%, 35% de IPCA, ou seja, de arrecadação inflacionária. Então, com toda essa responsabilidade, separando aquilo que é estrutural daquilo que é conjuntural, nós estamos avançando nas contratações. Hoje São Paulo tem 8 mil obras de infraestrutura sendo feitas ao mesmo tempo, Sila. É maior do que qualquer história de São Paulo, e se comparar também com o próprio Brasil, vamos falar de estradas, por exemplo, se quiser discutir, São Paulo tem 11.500 quilômetros sendo feitos de estrada, versus 5 mil do governo federal. Então, um orçamento bem menor, a infraestrutura de São Paulo, do Brasil, está aqui em São Paulo. Poderia falar do metrô, maior obra do Brasil, linha 6, segunda maior obra do Brasil, linha 2, tudo com a responsabilidade fiscal de um Estado que sabe que isso é importante e que procura entregar a política pública para quem precisa. Ok, governador. Os seus dois adversários aqui, Haddad e Tarcísio, apoiam cada um deles um candidato a presidente que tem chance de se eleger. E o senhor está sem esse candidato. Eu queria saber se... O que o senhor espera do novo governo? São Paulo já perdeu um pouco de prioridade no plano nacional com relação ao governo, especialmente na pandemia, quando teve todo o descolamento ali do governo do Estado com o governo federal. Quais são as suas expectativas com isso? Como é que o senhor vai lidar? Sila, eu sempre fui um homem do diálogo, sempre fui um construtor e não um gladiador na política. Sempre fui um conciliador, por isso me elegi presidente da Assembleia de São Paulo, por isso liderei bancada em Brasília, por isso ocupei cargos públicos e por isso que hoje estou sentado na cadeira de governador. Sempre foi esse o meu perfil. É natural que eu luto pelo que eu acredito, que eu brigo pelas minhas convicções, e eu vou dialogar, sendo escolhido governador de São Paulo, com qualquer um que sentar na cadeira de presidente da República. O que eu não vou fazer nesse momento é colocar a minha candidatura a serviço de candidato a presidente. São Paulo sempre foi independente. Nós vivemos sem o governo federal, agora precisamos ter uma boa relação. E eu sempre premiei por essa boa relação. Em abril, quando assumi o governo, tinha dois empréstimos do Estado de São Paulo, não é fundo perdido, lá no Palácio do Planalto. Eu fui o primeiro governador a ligar para o ministro Tiro Nogueira e disse, ministro, eu preciso dos empréstimos. 500 milhões de dólares para a linha 2, 85 milhões de dólares para o Tietê. O ministro me ligou um dia, você vai reconhecer que o governo federal está ali encaminhando os empréstimos para o Senado? Eu falei, na mesma hora, o presidente da República assinou, eu agradeci ele na Folha de São Paulo. Até me chamaram de bolsonarista por isso. É assim que eu sou. É assim que eu sou. Eu não vou aqui deixar com que São Paulo fire parquinho de diversão de candidato ou de presidente da República. Eu não quero o meu Estado atrelado a um projeto de poder. Eu quero o meu Estado atrelado a um projeto de Estado, a um projeto onde a gente saiba exatamente onde a gente quer chegar. E eu, por isso, me coloco como candidato a governador independente em São Paulo. Minha candidata oficial a presidente é a Simone Tebit com a Mara Gabrilli, mas antes do meu partido, vem o meu Estado. Antes da minha coligação, vem São Paulo. E é assim que eu vou me comportar, e vocês vão ver em todos os debates, na campanha, se for escolhido como governador. Vocês sabem os desafios que o Brasil tem nos próximos quatro anos. Eu não preciso aqui repetir. Tem a falação e tem a realidade. Vocês sabem os desafios. Acho que a gente pode superar esses desafios. O Brasil é maior do que os problemas que nós estamos vivendo. Tem uma oportunidade no mundo aí que, depois da pandemia, o Brasil precisa também aproveitar. Mas os desafios serão grandes. E São Paulo, Silas, sempre foi importante para o Brasil. Na minha opinião, ele será essencial para o Brasil nos próximos quatro anos. Determinados princípios e valores de gestão precisam ser colocados em nível nacional. São Paulo vai precisar buscar ou pautar uma discussão sobre responsabilidade fiscal, sobre controle de despesas públicas, spending reviews, uma série de coisas que nós estamos preparando. E se eu for escolhido governador de São Paulo, isso vai estar no debate no dia seguinte. Com bom senso, com sensatez, mas com muita altivez para defender São Paulo e aquilo que a gente acredita. O PT só foi para o segundo turno em São Paulo uma vez, lá em 2002, para o segundo turno de governador em São Paulo. Dessa vez, parece que a vaga, pelo que a gente está vendo, tem grande chance do Haddad estar no segundo turno. Estando no segundo turno com o Haddad, qual vai ser a sua estratégia? Porque eu vejo você falando muito de infraestrutura, que é uma conversa muito do Tarcísio, evidentemente, para onde ele veio. Eu quero comparar a infraestrutura que nós estamos fazendo com a que foi feita, o que é de papel, o que é de verdade. Em relação ao Haddad, eu vou lembrar a prefeitura de São Paulo. O Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, deixou fila de creche. É normal, Rodrigo. Primeiro que não é normal. Todo prefeito antes do Haddad e depois do Haddad diminuiu fila de creche. Ele conseguiu aumentar. Cadê o valor, o amor pela educação? O Haddad deixou São Paulo com a maior fila na história da saúde pública, mais de 700 mil pessoas. O João lá e o Bruno Covas, que ganharam a eleição, tiveram que fazer o Corujão da Saúde para diminuir as filas. Deixou a cidade com obras inacabadas. A única grande obra que ele tinha prometido na campanha, o Arco do Futuro, só tinha na propaganda do PT. Na realidade, não aconteceu nada em relação ao Arco do Futuro. Então, nós vamos mostrar isso, relembrar a administração dele, de alguém que, quando foi candidato à reeleição, perdeu para branco e nulo. Não perdeu só para o João e para o Bruno. Então, nós vamos debater, ver as ciclofaixas que ele fez, as mais caras do mundo, que levavam lá a lugar nenhum. Olhar a redução de velocidade das marginais, que, segundo ele, ia diminuir o acidente, não diminuiu. Olhar coisas concretas, porque, gente, a discussão para o governador de São Paulo, nós estamos aqui, nós estamos no chão, nós não estamos lá em Brasília. O governador de São Paulo tem que cuidar da segurança pública. Ele veio discutir segurança comigo. Eu falei, Haddad, você cortou a operação delegada quando você era prefeito de São Paulo. Então, é essa a discussão que eu quero fazer com ele. E relembrar algumas coisinhas, porque, no último debate, ele falou que a privatização e a concessão de telefonia e energia foi péssima para o Brasil. Me desculpe, para mim, isso está na idade da pedra. Nós temos que discutir, efetivamente, o que cada um pensa em relação ao futuro de São Paulo. E governar, Sila, São Paulo, precisa gostar de acordar cedo, dormir tarde, ir para a periferia, trabalhar 24 horas. Isso eu garanto que é uma característica que eu tenho. Agora, governador... Aproveitei que o Paulo falou muito aqui, eu estou descarregando também. Muito bom. Agora, governador, uma reeleição é sobre o atual governo. O eleitor, ele decide se ele quer continuar com o atual governo ou se ele quer mudar. Portanto, a eleição não será sobre o Haddad, será sobre o seu governo. O senhor tem hoje aí uns 30% de bom e ótimo em algumas pesquisas, e tem uma faixa grande de regular. Eu queria saber qual vai ser a sua estratégia aqui. A gente está 46 dias da campanha, vai começar o programa eleitoral. Como é que o senhor vai se apresentar, porque o senhor é desconhecido, e como é que o senhor vai mudar essa avaliação de governo para que o César Maia, inclusive, chama de recall. Eu, enfim, é óbvio assumir agora o governo, e agora as pessoas estão me conhecendo. A discussão de governador, ela se dará a partir de agora, porque até então, a eleição de presidente da República toma conta do imaginário e da discussão. A eleição de governador tem outra natureza. Eu, por exemplo, tenho um apoio muito grande dos prefeitos e prefeitas do Estado. Nós temos 645 municípios, eu tenho apoio de 590. Os prefeitos do interior, ou da grande São Paulo, eu estava hoje, por exemplo, lá em São Bernardo do Campo com o prefeito Orlando Morando, que vão pedir apoio. Se eles pedem um apoio para um presidente da República, não muda um voto, porque o presidente é um voto muito individual, muito pessoal. Se eles pedem para um governador, eles podem mudar, e mudam fácil. Para senador muda, para deputado muda mais ainda. Então, essa liderança nos municípios, ela é importante para uma eleição de governador. Olha a eleição do João em 2018, quando o Márcio foi para o segundo turno, enfim, como é que a eleição se deu. Então, eu acredito muito nessa força de uma grande coligação que eu montei, que vai me dar o dobro do tempo de televisão dos meus concorrentes, a partir do horário eleitoral gratuito, e eu tenho que mostrar, do ponto de vista das coisas. E, na hora H, as pessoas vão escolher. Bom, eu gostei, acho que merece ficar, ou acho que merece sair. Isso me dá muita segurança e convicção que nós vamos passar para o segundo turno, porque o incumbente, sempre quando disputa eleição, ele cresce no período eleitoral. Volto a dizer, São Paulo tem desafios a serem vencidos, mas eu vou mostrar que nós somos um Estado que funciona, e um Estado que tem projetos objetivos para continuar inovando permanentemente. Eu nunca me acomodei, Sila, diante de políticas públicas que deram certo. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, buscando melhorar. Eu fiz isso recentemente, agora, hoje de manhã, então, o AC Camargo. O AC Camargo é um hospital que presta serviço para a prefeitura. Ontem eu vi aquilo, o AC Camargo, encerrar o atendimento SUS a partir do final do ano. Chamei o prefeito, chamei o AC Camargo, em duas horas no gabinete, hoje pela manhã, a gente conseguiu recuperar o AC Camargo, e, consequentemente, o AC Camargo volta a dar tranquilidade que ele vai continuar atendendo pacientes SUS. Isso não necessariamente é uma responsabilidade direta do governador, porque o convênio é municipal, mas o problema de São Paulo passa a ser também problema meu. Eu estive, em maio, no único hospital federal que existe no Estado, que é o Hospital São Paulo, aqui da Unifesp. O Hospital São Paulo estava fechando. O governo de São Paulo foi lá e deu 70 milhões de reais para reformar o pronto-atendimento e 50 milhões para fazer o custeio. Poxa, mas podia brigar para que trouxesse recursos do orçamento federal para o Hospital São Paulo? Sim, mas como não veio o orçamento federal, o Estado tem condição de ajudar, ajudamos e o hospital não fechou. Então, são ações práticas, porque na área da saúde e na área da segurança pública são os dois grandes desafios que o governador de São Paulo sempre tem. Eu lhe conheço, mas o senhor é desconhecido da opinião pública ainda. O PSDB teve quatro governadores aqui de estilos totalmente diferentes. Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra e João Dória. O que o paulista pode esperar do seu estilo com relação a esses quatro? Com qual o senhor mais se identifica? Quem seria o Rodrigo nesses quatro? Cília, eu sempre convivi com muita gente, trabalhei com muitos governadores, sempre procurei tirar o que há de melhor em cada um deles. Eu acho que se as pessoas tivessem esse conceito, o Brasil estaria melhor. É o que eu faço. Do João eu tiro a força de trabalho, a dedicação, do Geraldo, o cuidado com o dinheiro público, do Serra, a cabeça brilhante, pensando à sua frente, do Covas, uma capacidade de enfrentar desafio inimaginável. Todos têm uma contribuição e todos nós temos qualidades e defeitos. Eu sempre procuro pegar as qualidades das pessoas que eu convivo e que eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo da minha vida. Obrigada. Antes de encerrar, eu queria voltar à questão do SMS. Estou vendo o Felipe Salto aqui. Como é que vocês vão lidar com essa questão do que está acontecendo com o governo federal, com a questão do STF, não só do que já aconteceu e do que vai acontecer, que, a princípio, em tese, é ruim para o Estado? Olha, se estabeleceu a alíquota de serviços essenciais. O Supremo já tinha feito isso em uma ação de Santa Catarina, modulou para 2024, aí veio a lei do Congresso, e hoje existe uma ação de alguns estados, São Paulo não é signatário dela, nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Eu acredito que, passado o calor do período eleitoral, pode ser um bom começo de uma reforma tributária, para que a gente possa voltar com essa discussão e ter a reforma tributária, principalmente na legislação do ICMS, que ela é nefasta, para que a gente consiga achar um caminho, inclusive até de redistribuição do pacto federativo. Então, eu acredito em uma grande conciliação, passado o período eleitoral, com os escolhidos, para que o Brasil possa ter um pacto mínimo de desenvolvimento e de crescimento econômico. É isso que eu desejo e espero que aconteça, e espero estar lá representando São Paulo. Muito obrigada, governador. Obrigada. Obrigada.